Tu és o meu amor Estarei aqui Sempre que quiseres É só me chamar E eu estou pronta, amor Pra te dar o meu calor Meu calor Lá, 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 lá Sabes que és o meu amor Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Tu és o meu amor Sabes que és o meu amor Se alguma vez te desiludir Perdoa-me por favor Sabes que és o meu amor 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 Se alguma vez te desiludir Perdoa-me por favor Nada melhor Reviver todo o momento que eu Vivi contigo e Nada melhor Do que saber que existe alguém Que nos quer bem Nada melhor Se por ironia do destino Alguma vez te magoei Peço que entenda-me por favor Peço que entenda-me por amor Perdoa-me por favor Peço que entenda-me 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 por favor Em os momentos que vivemos Te prometo nunca mais acabar Meu amor, estenda a tua mão Tu és o meu amor Por novo, por favor Me dá o teu calor Tu és o meu amor Tu és o meu amor